Oi gente, vim aqui hoje trazer esse vídeo, compartilhar com vocês as rações e os petíticos top das meninas, ou seja, as marcas, né, os produtos em si testados até hoje, assim, pelas meninas e super aprovados, tá bom? Eu tô aqui com a Suri, ela veio aqui gravar esse vídeo comigo aqui, a entrada, né, Su, olá, Su, dá um oi, oi, gente, vocês estão curtindo os vídeos, estão compartilhando, favoritando e se inscrevendo, se inscreva pra nossa família aquecer e ficar grande, né, Su? Vou soltar ela, gente, senão ela vai ficar aqui agoniadinha, você quer descer, Suri? Quer? Você tá olhando manhã ali, né, que manhã tá batendo a mão, sei, e manhã vai pro lado, ela olha, vai pro lado, vou descer ela, gente, pra começar o vídeo. Então eu vou começar compartilhando com vocês as rações das meninas, tá? Lembrando que eu vou começar, tipo, da menos queridinha pra mais queridinha, ou seja, são 5 rações e 5 petiscos, tá? A quinta ração é a ração cibal, farminha, no caso, a sensitive fish, ou seja, de peixe, e a lame, que é no caso a de cordeiro, que foi, assim, ótima aqui pras meninas, eu comprei na época pra mole, mas as meninas também aprovaram, tá, gostaram, que são a base, assim, de cordeiro ou de peixe, que são menos, assim, agressivos, sabe, pros animais, inclusive aqueles que têm problemas, assim, de pele, gente. Então, assim, é uma ótima dica, super sugiro para vocês aí, que está aí com o seu animalzinho, realmente com problemas de pele, sabe, precisando realmente de uma ração, assim, completa, balanceada, no meio tempo, suave, sabe, que não vai danificar, assim, o corpinho deles e essas alergias que eles estão sentindo. E outra ração também que está junto com essas duas é, no caso, a Naturaline, raças pequenas, tá, que é uma ração, assim, natural, então, assim, a ração, assim, mais ideal, perfeita pros animais, podem ter certeza disso, a ração que, assim, não é transgênica, tem menos danos, assim, aos seus animais, mas infelizmente aqui em casa, sabe, a aprovação é algo, assim, 100%, mas essa Naturaline foi uma, assim, queridinha das meninas, então, busca colocar, às vezes, fazer o revezamento e tipo, come, especialmente a Nala, ama. O valor dessas rações varia entre R$28,00 e R$90,00, vai depender de onde você for comprar, especialmente do quilo, ou seja, do tamanho do saco, tá bom? E a quarta ração é da Premier, raças específicas, no caso, cheats, tem pra filhote, tem pra adulto, o preço varia, no caso, de R$35,00 a R$90,00, dependendo do quilo, do tamanho que você for comprar. É uma ração ótima, que tem, realmente, ali, os ingredientes necessários pra raça, pro tipo, realmente, do animal, do cachorrinho, inclusive, cheats, foi o que adquiriu, que eu comprei, mas relembrando que eu comprei, também, pra mole, a pudo que eu tinha. Então, assim, atendeu super bem e elas gostaram, sabe, assim, bastante, mas, tipo, não se apaixonaram, sabe, essas meninas aqui, tem um paladão tanto exigente, sabe, gente, mas, tipo, é uma ração que elas gostam, assim, então, se colocar, elas comem tranquilamente. A terceira ração é a Premier, a Minha de Sinterdes, no caso, a Dou, ela tem o sabor de peru e de cordeiro, ou seja, é uma ração que tem dois sabores e que dentro vem em sacos separados, então, você pode tanto administrar uma vez só pro seu cachorro, tipo, dar um sabor só, como misturar os dois, sabe, então, pra aquele cachorro que tem um paladão realmente exigente, que enjoa fácil, é uma ótima pedida, que você vai ter, tipo, duas rações em uma, entendeu, que vem em um saco só, vem separadinho, tanto de quilo menor, como de quilo maior, tá bom? E é uma ração que, assim, por ser a base de peru e de cordeiro, ela é ótima, inclusive, pra cães que tem bastante, assim, infecções de pele, problemas de pele, alergias, então, fica essa dica aí para vocês. E o preço dessa ração vai variar de R$65,00 a R$175,00, ou seja, vai depender da quilograma, ou seja, da quantidade do pacote da ração que você for comprar. A segunda ração é da Royal Canan, que é, no caso, a mini insensível, tá, que é pra paladar exigente, ela é específica, tá, pra animais, por exemplo, que vivem em apartamento, que tem, de fato, um paladar exigente, que gosta de variar a ração, sabe, que enjoa fácil daquela ração ali que tá comendo. Então, essa é a ração, tanto aqui que as meninas, assim, a segunda favorita. Se eu tô dando, elas comem, tipo, se acaba, eu dou novamente, compro outro saco, elas comem super bem, elas amam, especialmente a Mel, que foi a primeira que conheceu essa ração, porque a Molo não tá mais aqui, porque a Molo também gostava, a minha por dozinha, né? E o valor dessa ração varia em R$35,00 e R$200,00, vai depender da quilograma, ou seja, da quantidade do saco, né, do tamanho que você for comprar, adquirir. E a ração número 1, a queridinha aqui das meninas aqui em casa é a da Rios, ou seja, papel insensível, pedaços pequenos, tá, para cães, no caso, adultos. É uma ração, assim, favorita, gente, é sério, se eu começar a dar aqui só ela, só ela, não dá outra ração, as meninas, assim, vão amar, é super aprovada, queridinha aqui no geral. Então, assim, e é uma ração, gente, que faz um bem enorme, sabe, assim, para a pele, para o organismo, assim, do animal em si, assim, como todas as outras que eu citei. Mas eu acho que a Rios, apesar de ser transgênica, não ser uma ração natural, dentre todas, assim, é a mais completa, sabe? Que eu tenho visto várias modificações no organismo, na saúde das meninas, isso é fato. Além disso, gente, ela é diet, ou seja, uma ração, assim, leve, né, são, tipo, os cãezinhos que têm tendência a engordar como cheats, né, ainda mais as minhas são todas castradas, tá? E a outra ração é a Adelata, que é também da Rios. É uma ração, assim, excelente, que é a ração em pasta, tá? Você pode utilizar ela normal mesmo, ou seja, pegar e dar para o seu cãozinho, para o animal. Ou se não, gente, misturar com a ração, sabe, ou dar, inclusive, para aquele cãozinho que está debilitado. Porque ela, se você chacoalhar, ela fica bem aquosa, bem emoliente, você pode, inclusive, colocar na serinha, é claro, sem agulha, né, minha gente, e dar para o seu animalzinho. Mas essa ração em lata tem que ser controlada, tá bom, com o uso, porque ela é muito forte, tem muitas proteínas, muita, assim, qualidade, realmente, sabe, suplementos para o seu animal. Então, só é para poder dar naquele caso que ele está debilitado, que ele não está comendo bem, ou seja, um estado realmente crítico, sabe, você não tem como dar outro tipo de ração e que ele realmente não está aceitando. E não pode dar, assim, direto, é tanto que tem um prazo para você poder dar essa ração. E o valor dessas duas rações da Rios variam entre R$15,00 e R$300,00, sim, minha gente, depende de onde você for comprar, e é uma ração, assim, a marca, na verdade, Rios, é super difícil de você encontrar. Mas vale a pena dar uma pesquisada na sua cidade, né, inclusive online, para poder encontrar, né, um preço mais acessível, mais legal, mais próximo de você. Lembrando que no blog já tem resenha, tá, de alguma dessas rações, os links direto para vocês assistirem as resenhas, eu vou deixar no final do post desse vídeo lá no blog, o link está aqui no box e também aqui nos cards. Desse post desse vídeo para você acessar depois e conferir, assim, detalhadamente a resenha de cada uma. E com relação aos petiscos das meninas, o quinto, assim, da lista de favoritos é, no caso, o bifinho tiras nobreza, tá, o preço varia entre R$15,00 e R$20,00, vai depender do local que você for comprar, claro. Mas são bifinhos, assim, o sabor de carne, e é um alimento super prêmio, ele vai tratar a questão dor, dor das fezes, a questão da mucosa intestinal, aí, do seu animalzinho, e também a visão dele, tá, ou seja, é um alimento realmente complementar para a alimentação, para o dia a dia desse, mas não é tipo um porcarinho, um lixo que você vai dar, é um petisco realmente de qualidade, que vai fazer bem para o seu animalzinho, para o seu cachorrinho aí. O quarto favorito das meninas é, no caso, a marca premiata, que é, no caso, os biscoitos e os bifinhos, tá, ambos, no caso, tanto o biscoito como o bifinho, você tem para tratamento da articulação, para poder melhorar a situação da articulação do seu animal, para tratar a questão bucal, né, higiene oral dele, e para também a questão de pelo e pele, ou seja, é um alimento também super completo, tá, que vai tratar além do seu animal, ou seja, só não vai saciar ele naquele momento por ser um petisco, né, mas por ser também um alimento, um alimento completo, balanceado, que tem nutrientes a mais para o seu animalzinho, que tipo, vai tratar outras funções ali, reação à saúde do seu animal, como eu falei, seja bucal, questão de mau hálito, questão de tártaro, seja a questão também de articulação, alguma deficiência que tenha, alguma realmente deformidade, saúde, como também a questão de pelo e pele, o pelo deixar mais brilhoso, mais bonito, e a pele, né, tratar a questão de possíveis alergias que vinha a ter ou que tenha, então, assim, é um petisco que eu super indico também, por não ser uma porcaria, um lixo, né, minha gente, mas por ser algo realmente nutritivo e bom para o seu animal. O valor varia entre R$15,00 e R$84,00, isso aí, vai depender de onde você for comprar, e se vai ser o bifinho ou o biscoito, porque o biscoito vem mais quantidade, né, no caso, vem mais gramas, e já o bifinho vem menos. E o terceiro petisco favorito das meninas aqui em casa, que na verdade são três petiscos, mas por ser tratado a mesma marca, eu vou listar como, tipo, um petisco só, tá bom? Mas é, no caso, os da Rios, os Snakezinhos, que é, no caso, o Delicious Hat, que é, no caso, o de coraçãozinho formato, tem também o Green Twist, que é o verdinho, tipo, uma cordinha toda entrelaçada, e tem também o Mini Bones, que é a tira, assim, algo, assim, mais grosso, sabe, gente, ela é mais dura, aqui em casa eu tenho que quebrar os pedaços, porque as meninas quebraram é bem difícil por ser X, mas se for uma raça, assim, realmente mais forte, né, com a adição melhor, ele vai conseguir quebrar e tudo, mas, geralmente, é do porte médio para lá. Mas, assim, são ótimos por se tratar também de um alimento de qualidade, um alimento super prêmio, um alimento que pode substituir, inclusive, refeição do seu animal, isso mesmo. Às vezes, o seu animal não comeu bem naquele dia, às vezes, você não tá com a ração diferente pra poder dar, ou algo assim do tipo, pronto, você dá o petisco da Rios, que é, de fato, um suplemento alimentar, e que vai até abrir o apetite pra ele vir comer a ração, mas é um alimento que vai trazer, realmente, sustância pra ele, por ele não ter se alimentado bem naquele dia. E o valor desses petiscos vai variar entre 8, 15 reais e até 20, vai depender de onde você for comprar. Mas eu vou logo dizendo que Rios é um petisco difícil de você achar, não é fácil de você encontrar. Eu mesma nunca que eu vi em nenhuma loja, aqui, pet shop, em Salvador, casa veterinária, em nada. Eu simplesmente encontrei quando eu fui na distribuidora comprar a ração. Aí eu descobri os snakes e fiquei, assim, feliz da vida, né? As meninas aqui em casa, eu nem digo. O segundo petisco aqui, favorito das meninas, especialmente da Melly, minha gente, é o Delicioso. Ou seja, umas delicinhas que vem na artirinha de osso e de leite de menta, são os queridinhos do coração da Melly. Então, assim, Melly e as meninas, todas gostam. Mas aqui em casa, gente, assim, não é todos os petiscos que eu dou pra todas igual. Porque, assim, que a arena, ela tem uma resistência diferente de intestinal. Então, tipo, se um dia eu der, assim, mais de 2, 3 petiscos, certeza, vai acabar defecando, fazendo cocô molinho. Já a Sura e Melly tem uma resistência maior. Então, pra poder, né, vir a realmente fazer cocô molho, é um pouco mais difícil por conta dos petiscos. Por isso que é importante dar de qualidade, mas esse, por ser natural, causa, assim, ninala em Kiara, tá? Mas Sura e Melly, não, como eu falei. Então, assim, não é só com relação ao natural, os outros também, apesar de serem, assim, alimentos bons, saudáveis. Mas se você dá numa quantidade, realmente, que ultrapassa, mesmo que você dá um pouquinho de um, de outro, acaba gerando uma quantidade maior. Então, tem que ter o controle pra poder evitar, realmente, de vir dar uma diarreia ou algo assim do tipo. Porque cada igual tem intestino totalmente diferente. Fim, minha gente, se tira pelas minhas aqui em casa. E o preço desses ossinhos vai depender de onde você compra e também de qual modelo você vai comprar. Aqui tem as caixinhas, por exemplo, que vêm mais, tem os saquinhos que vêm menos. Então, tudo isso interfere. Mas o preço, em média, fica entre R$12,00 e R$40,00. Olha lá, a pena dar uma pesquisada. Mas, assim, é um elemento natural, que eu realmente, assim, indico, né, sugiro. Mas tudo, gente, apesar de ser petisco de qualidade, tem que dar com controle. Porque, se não, faz mal sim, tá bom? Assim também é como ração. Você nunca pode dar à vontade, né? Inclusive, eu tô devendo pra vocês um pidente sobre a alimentação das meninas e como dá, né? No caso, a ração, os petiscos e tal. Então, aguardem que eu vou gravar esse vídeo. Mas me digam aqui nos comentários se vocês querem logo esse vídeo, que eu gravo sim. E também deem bastante daninha nesse vídeo, né? Porque aí eu me animo e acelero mais a gravar logo esse vídeo para vocês. E o petisco número 1, que é da dona Simeli. Que foi a Meli que conheceu primeiro. E a Meli botou Nala, Kiara e Suri, pra poder também amar. É o bifinho da Keldog, no sabor carne e cereais. Gente, a Meli ama. Que é aquele saquinho que tem uma coisinha até roxa. Já até conheço ele, tá? Ô, Nala, eu tô gravando, filha. Depois eu falo com você. Dá pra Nala. Dá pra Nala e o que que Nala quer? Vai lá, Nala. Então, o bifinho pra raças pequenas. Então, a Meli assim ama. É o favorito, assim, dele. Então, assim, por ela ter conhecido, primeiro, assim, relacionado a petisco, a bifinho esse, eu compro pra ela até hoje, mas compro com o coração na mão, gente, tá? Mas, assim, eu tenho buscado colocar mais pra ela, no caso, natural, os outros que eu citei anteriormente. Mas eu tenho tentado, gente, colocar pra ela os anteriores, que eu falei pra vocês, são antes da Rios. E ela tem, sim, se acostumado, mas esse ainda é um que ela gosta muito. Ela ama, gente, que ela é apaixonada e que ela sempre prefere ele. Então, assim, aos poucos eu tô tentando, né, desacostumar ela, porque, assim, é um petisco, é, mas não faz tão bem pro organismo dela como os demais que eu citei anteriormente. Mas, querendo, é o número 1 da Meli, né, gente? Mas não é um alimento que me agrada muito que ela coma, sabe? Mas porque ela ama tanto, eu deixo, né, minha gente? Mas, sabe, tento controlar a quantidade, assim, que eu dou e tento empurrar os outros que são mais saudáveis. E o preço desse bichinho varia entre 5 e 10 reais, depende do momento que você for comprar. Mas ele, assim, é o preço bem salgado. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da dica de rações e petiscos, tá? A Nala veio aqui aparecer, tava aqui pulando nas minhas pernas, né? E eu tive que agora pegar ela, que eu tava falando, Filha, eu tô gravando! Agora ela ficou terminada e ia aparecer. Né, filha? Hein? Mamãe, acabou as gravações, vamos brincar? Vamos brincar? Eu vou pegar na, eu vou dar pra na. Que que eu vou dar pra na? Eu vou dar o que pra na? Que que eu vou dar pra nanar? Eu vou dar o que pra nanar? É o que que eu vou dar pra nanar? É o que que eu vou dar? Você vai descer? Dá um tchau pro pessoal, fala lá. Tchau, gente! Vocês agora conheceram, assim, nossos petiscos favoritos e nossas rações também. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, das dicas, não deixe de dar joinha, de compartilhar esse vídeo, tá bom? E também deixar o seu comentário aqui embaixo se você já conheceu algumas marcas dessas. Se você quer indicar alguma, que tem alguma que você prefere, que você ama, que você sugere para mim, para as minhas meninas, para quem acompanha aqui o canal. Também não deixe de se inscrever, caso você não seja inscrito, não perder mais nenhuma dica aqui do canal, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus e encontro vocês no próximo vídeo. Beijo! Dá lá um beijo, filha. Fala, filha. Dá um beijo, Lola. Vou dar pra nanar. Vou dar pra nanar. Eu vou lá pegar nanar. Vou lá. Ha! 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 Ha!